Bem no fim do dia A lua apareceu por uns instantes Sumiu atrás dos montes meia-noite A estrada se acelera sob o ônibus Estamos sós, um sonho que eu sonhei Estamos sós, um sonho, é só um sonho Pagela minha cara na janela Vitrando os olhos no vaso Enquanto os outros tolos mortos Bolos brancos fofos sobre os bancos Ronca, são quatro horas Bem no fim do dia Quem acredita Te vi por um instante ali ao lado Rindo, linda, névoa viva, eu vim passar Apenas mais um sonho de verão Não fosse o céu manchado de batom Que não me faz dormir, não me deixa acordar Pagela minha cara na janela Vitrando os olhos no vaso Enquanto os outros tolos mortos Bolos brancos fofos sobre os bancos Ronca, são quatro horas Pagela minha cara na janela Vitrando os olhos no vaso Enquanto os outros tolos mortos Bolos brancos fofos sobre os bancos Ronca, são quatro horas Quatro horas Quatro horas Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Uh, uh, uh